Saravá, Xangô! Saravá! 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 Fazer o bem em nome de Oxalá E na peneira de paz chancou Trazendo peça pra me encontrar Terra de um boda foi quem me chamou Fazer o bem em nome de Oxalá Terra de um boda foi quem me chamou Fazer o bem em nome de Oxalá Terra de um boda foi quem me chamou Fazer o bem em nome de Oxalá Terra de um boda foi quem me chamou